Fala senhoras e senhores Tecnerds, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, e pra você que não me conhecia, muito prazer, eu sou o Rudikaro e eu faço vídeos de tecnologia aqui no YouTube. E hoje, nós estamos todo rudinho, gameplay, todo diferentão, pra trazer um conteúdo legal pra vocês, tá? Eu vou mostrar hoje uma coisa que foi muito pedida pra vocês, que é o poder bruto do Snapdragon 865. Eu tô aqui com o Motorola Edge Plus, que tecnicamente pelo AnTuTu é o segundo smartphone mais poderoso e rápido do planeta, e nós temos aqui o Snapdragon 865 e 12GB de RAM LPDDR5, com a Ultra Fast Storage 3.1 na memória, então esse cara tem o gráfico máximo, o poder máximo, o hardware máximo que dá pra ter no smartphone hoje em dia. Deixa eu voltar pro menu pra vocês verem que eu estou usando um cabo aqui, eu estou usando uma placa de captura, pra quem quiser saber a placa que eu uso é uma Avermedia Live Game Portable 2, o domenzinho longo do cão! E aqui no IDA64 dá pra ver todos os dados técnicos do Motorola Edge Plus, aqui a gente tem 12GB de RAM, o codenome Burton, a gente tem aqui 256GB de armazenamento, e aqui temos o Snapdragon 865, com todos os núcleos e cores e threads funcionando tudo bonitinho, tá? E a gente vai nas configurações só pra vocês verem como é que estão configurados os gráficos, tá? Aqui a gente não tem suporte ao Ultra HDR ainda em nenhum smartphone, mas eu coloquei os gráficos no extremo, né, essa taxa de molduras no extremo, pra gente ter aí perto de 60 quadros, e eu coloquei o Anti-Allianzing ligado com o gráfico realista, que é a configuração que muita gente usa, tá? E deixei as sombras todas ativadas, então temos todos os gráficos no top, no máximo, e vamos ver esse monstro em ação. Vamos parir uma partida aqui, um negócio, eu saio daqui, meu Deus do céu, parir uma partidinha e vamos dar bala nos vagabundos. Vagabundo! Avião, bonitão, aviãozão, que aviãozão grosso, bonito, cromadão, parece uma moedona voadora. Ah, deixa eu cortar a voz dessa criança, cara. Olha a sua boca! Uhul! Olha só, pulei do avião, rapaziada, nada pode me impedir agora. Bonequinha tá como, xarope das ideias, voando loucamente, com a... Olha o bonecão do Free Fire rodando, uhul! Se liga! A fluidez do smartphone é impressionante, eu posso fazer qualquer tipo de coisa caótica e a boneca tá rodando como se não houvesse um amanhã. Ó, já vi, já avisto um vagabundo ali, será que eu vou... Ih, caramba, são dois, são dois. Vou abortar, abortar missão. Gente, é cagão, sem exceção. Por enquanto os gráficos estão maravilhinhos, maravilhoso, gold. Entra na casa, entra na minha vida, obrigado. Olha só, vem cá. Ai, não, 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 não trava não, vem cá. Peguei uma mochila, uh, uma mochilinha para levar a minha lancheira para a escola. O que que temos aqui? Nós temos aqui... Pera aí, deixa eu trocar essa arma horrorosa. Nós temos aqui uma... Ah, uma M16, agora sim. Now we're talking, my friend. Só que eu preciso de um capacete, né? Se eu não pegar um capacete na hora do combate, na hora de puxar a faca K-47, eu vou simplesmente me lascar. Vamos deixar aqui tudo muito bonitinho. Vasculha nessa casa. Não tem capaceta. Não tem capaceta, eu tô ficando louco. Cadê a capaceta? Cedo, ele só tá... Opa. Ih, cacete. Já vi, gente. Já vi vagabundo. Já vi vagabundo. Já vi vagabundo. Você foi rulado, hein, meu querido? Você, acho que foi... Você foi rulado, hein? Você foi rulado pelo rudizão ao vivaço. Já deitando um. Deitando um. Deitando um. Para não, para não. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Acabaram de atirar na nossa frente. Vem cá. Vem cá, vagabundo. Bota a cara aí pra você ver. Eu não vou te furar. Vem. Só vem que eu não vou te furar pra você ver. Ai, acho que ele vai dar a volta, hein? Acho que ele vai ser espertinho. Acho que ele vai ser espertinho e dar a volta em mim, hein? Você tá achando que você vai ser espertinho e dar a volta no pai? Se liga, moleque. Cadê você? Bota a cara. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Tô atirando atrás de mim. Atrás. Eu tô sentindo uma movimentação estranha. Uma movimentação estranha. Nunca é bom ter uma movimentação estranha. Meu Deus do céu. Tem dois atirando. Um de cada lado. Socorro. Ah, o cara aqui dentro da casa. Vagabundo, safado, cachorro, pila. Meu Deus do céu. Recarrega. O cara dentro da casa, mano. O cara dentro da casa, velho. O cara dentro da casa tá achando que eu sou corretor de imóveis pra ficar dentro da casa, meu querido? Vem. 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 Vem que eu tô louco. Vem que eu tô louco. Meu Deus. Meu Deus. O cara tá aqui... Ah! Se você joga esse jogo ou não, seja um desgraçado, Dom Zé Casinha. Vamos pro próximo partida. Vai? Só vamos. Se liga na bonequinha, moleque. Vai. Bonequinha xarope da cara. Mas o jogo tá rodando muito liso. Tá aqui, smartphone monstro. Que besta enjaulada. O Snapdragon 865 realmente apresenta um desempenho muito bom. O 855 realmente gera fantástico, mas isso aqui tá muito legal, cara. O jogo não sofreu nenhum tipo de lag até agora. Nenhum atraso, nenhum stuttering. E os loading times, as telas de loading, estão muito rápidas. Impressionantemente rápidas, tá? E a gente tá jogando nos gráficos máximos. Lembrando que a tela do Moto EDPlus é uma tela Full HD+. Não é uma tela 2K. Talvez os próximos smartphones com a tela 2K sofram um pouco mais, né? Vamos ver aí se o Note 20 Ultra vem com o 865, que eu duvido um pouco. Sinceramente, eu duvido bastante. Mas enfim, vamos lá. Mais uma partida. Ué, essa partida aqui. Pegamos capaceta, né? Na outra a gente morreu porque não tinha capacete. Aham, tá bom. Não quero saber de nada. Não quero sobreviver até o final, não. Eu quero achar vagabundo e tirar x1. É somente o que eu quero. Eu estou jogando PUBG para fins científicos aqui. Eu jogo PUBG de PC pra ganhar. Isso aqui é só pra zoar. É para fins científicos. É só pra ver se o jogo roda bem. É só pra ver se o gráfico tá bonito. E o jogo tá rodando bem pra caramba, hein? Pelo amor de Deus. Olha como o jogo tá bonito, cara. Essa tela também no Moto Edge Plus é muito da hora. É uma tela Super AMOLED muito linda mesmo. Ai, meu Deus do céu. Zona vermelha. Ó, o bomba vai cair na minha cabeça. Meu Deus do céu. Entra na casa. Ó, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Já tem gente lá fora, hein? Já tem vagabundo lá fora. Eu não sei onde ele tá. Vagabundo tá lá fora. Eu não sei onde ele tá. Vagabundo tá lá fora. E eu já disse isso. Eu não sei onde ele tá. O cara vai entrar aqui na casinha, será? Será que o cara vai entrar aqui? Opa, atrás de mim? Atrás aqui, ó. Uhul! Fuzilei, otário! Uhul! Vem mais um, vem mais um. Vem mais um. Que hoje eu tô com o brabo. Meu Deus. Ah, um pouco de ação. Vai começar um pouco de ação agora. Se liga, se liga. Errou! Matei! Vai fazer o truque do abaixadinho, né? Ai, eu vou ficar abaixadinho, porque abaixadinho ninguém me vê. Ai, como eu sou esperto. Ai, que delícia. Como eu sou esperto. Eu vou ficar abaixadinho, porque eu acho que aí o inimigo não vai me ver. Eu tive sim, otário. Pelo amor de Deus. Você tá achando o quê? Que eu sou trouxa? É sim. Vamos lá, dirigindo o carrinho. Olha só, movimentação. Movimentação vertiginosa. Movimentação assim, escala alfobética. Vamos entrar na cidadezinha aqui, na cidadezinha. Deve ter treta. Olha só a manobra do menino. O menino é quase... Ai, caramba! Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ah, meu Deus. Pera aí. Calma. Vai com calma, meu querido. Vai com calma, que a gente tá só começando aqui pra esquentar. Tamo só esquentando aqui, meu querido. Vai com calma aí, rapaziada. Pelo amor de Deus. Vai com calma, hein? Vamos lá. Eu quero treta. Eu quero treta. Cadê? Cadê você, Zé Casinha? Cadê você, seu Zé Casinha do cacete? Cadê? Bota a cara aí. Meu Deus do céu. Bota a cara aí. Bota a cara aí. Bota a cara aí. Acho que ele tá dentro dessa casa aqui. Você quer ver? Quer ver que esse Zé Casinha do inferno está dentro da casa só esperando eu subir? Olha lá. Olha lá, quer ver? Olha lá, quer ver? Olha lá, quer ver? Vamos usar o truquinho da parede. Tomei o quê? Pois é, rapaziada. Eu não dou muita sorte com esses jogos de touchscreen. Eu fico muito perdido. Se fosse no PC, já tinha vencido isso aqui. Mas olha, vamos para as impressões finais, tá? Depois de duas partidas de mais ou menos 20 minutos cada, deu para gravar para vocês os best moments, os highlights. O smartphone esquentou. Eu não vou dizer que ele esquentou muito, mas sim. Se você comprar qualquer top de linha, você vai perceber que jogando muitos jogos pesados por longo tempo, você esquenta porque o calor está sendo transferido para sua mão e não tem como fazer nada. Mas está indo bem. Não travou. Eu não senti nenhum throttling. Vamos voltar para o sistema do jogo, para o smartphone. O smartphone continua liso. Abri nos aplicativos rápido. Olha só a velocidade de abrir o aplicativo. Olha só o Instagram. Olha a velocidade. Eu vou até fechar de novo. Não tem nada aberto no cache. Olha só. Nada aberto no cache. Nenhum tipo de aplicativo aberto. Para vocês verem. Nada. Apertei o Facebook. Uau. Vocês veem a velocidade dessa coisa? Um grande abraço para vocês. Se inscreve no canal, que é importante. Deixa o like. Se quiser ver mais gameplay como essa para testar, deixa aqui nos comentários. Fala hashtag rude gameplay. Rudinho gameplay. Escreve nos comentários hashtag rudinho gameplay para eu saber que vocês gostaram aí do meu gameplay, ok? Um grande abraço para vocês e ó, até o próximo vídeo.